Como se não bastasse essa enxurrada de lixo que é despejada diariamente pelas redes sociais, a população disseminando o terror e o pânico, mais uma onda vem para trazer mais pânico ainda. É a da baleia azul que incentiva jovens e adolescentes à prática do suicídio. Além disso, um vídeo gravado na França em desenho animado, em alta produção, vem voltado para o público infantil para incentivar as crianças à mesma prática. Para quem interessa que crianças, jovens e adolescentes morram? O que se ganha com isso? Quem está por trás disso? Com certeza, trata-se de Satanás. Nós sabemos pela Bíblia que os seus ardios não devem ser ignorados. Jesus disse, o ladrão não vem se não a roubar, matar e destruir. A figura do ladrão vês perfeitamente a de Satanás. Mas Jesus disse, eu vim para quem há em vida, que vida com abundância. Quem tem Jesus tem a vida. Você é o teu. E você é o teu. Obrigado.